No Rio de Janeiro, traficantes utilizam as redes sociais para divulgar e vender drogas livremente Para aumentar o comércio ilegal Equipe The Boss, turning in sound Da AJ, Rogério Oliveira Estou traficando e comendo as putas Estou traficando e comendo as putas Gosta do crime porque precisa, nós não se emociona O meu arsenal de peça não tem a ponta laranja Que eu tô se culpando maconha, gastando dinheiro toda semana Vida diva de Deus, ó, essas putas também, ó Vida diva de Deus, ó, essas putas também, ó Vida diva de Deus, ó, essas putas também, ó Dei de novo na pista, já fazia brosco Já trampava na piqueira, agra do malote Já trouxia... Solta o grave, deboche Eu tô tomando os bolis Eu abrigo essa mente porque ela é só uma Eu tô tá ficando e comendo as putas Eu tô tá ficando e comendo as putas Eu tô tá ficando e comendo as putas É, porra, a loja tá aí, tá ligado? Se tem PH, IPC, putaria de bandida Onde tem malha É, porra, a loja tá ficando e comendo as putas